O governo federal prorrogou o pagamento do auxílio emergencial por mais três meses. Hoje é dia dos nascidos em abril sacarem a terceira parcela desse auxílio. O Aurélio de Freitas está aqui posicionado para conversar com a gente e passar mais explicações sobre isso. Pois não, Aurélio? Exatamente isso, Felipe. A gente vai... Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que foi essa decisão de prorrogar o pagamento do auxílio emergencial pelo governo federal, pago pela Caixa Econômica. Mas antes a gente vai falar do pagamento que está acontecendo hoje. Samir Ferreira vai mostrar para a gente. A gente está aqui na Caixa Econômica Federal de Campo Grande, Expedito Garcia, em Cariacica. E hoje os beneficiários do auxílio emergencial 2021, nascidos em abril, podem sacar ou transferir os recursos da terceira parcela que já foram creditados na poupança social digital. O calendário do saque foi antecipado. Antes a data da retirada estava prevista para o dia 20 de julho. Mas os recursos, eles já foram depositados e podem ser movimentados pela população. Lembrando então que hoje, a partir de hoje, os beneficiários do auxílio emergencial nascidos em abril, já podem sacar ou transferir a terceira parcela. É esse horário que começou às 8h30 da manhã e vai, segundo a Caixa Econômica, seguindo até a 1h da tarde, mas a gente sempre mostra. Quem está aqui, pega a senha e vai ser atendido para conseguir sacar esse benefício. E o governo federal, uma boa notícia para quem está passando dificuldade e precisando desse auxílio, prorrogou, anunciou a prorrogação. Pagamento de auxílio emergencial vai acontecer também em agosto, setembro e outubro. Os valores são os mesmos, já anunciados anteriormente pelo governo federal. Aqueles valores que vão de R$ 150,00 por mês a R$ 375,00 por mês, dependendo da renda familiar, dependendo da composição da família. Vai apenas ainda, depender da Caixa Econômica, divulgar as datas para a liberação desses benefícios. Mas pelo menos um alívio para a população que está precisando, mais três meses prorrogados esses benefícios. Eu volto com vocês aí no estúdio. Com toda certeza, um alívio. Aurélio, obrigado por suas informações. Um abraço para você.